Então você arma esse escândalo todo porque você perdeu o telefone da sua ex-namorada e ainda quer que eu entenda, Eriks. Ô Alex, desculpa, desculpa, meu amorzinho, não foi por mal não, tá? É, você pode até pensar que foi de propósito, mas eu juro que não foi, sabe? Porque na hora que eu cheguei aqui, que eu peguei a agenda, que eu fui oral, aí eu vi que a garota se sumiu, mas olha que estranho. Parece que alguém arrancou isso daqui. Mas você não arrancou nada, meu amor, também não tem problema nenhum, não, vai, isso não é tão grave assim. Por que eu fico preocupada, amor, é por que você fica, sabe, tão grilado de chegar lá na casa da Cassandra sem avisar? Como por quê? Como por quê? Porque eu sou uma pessoa educada, sabe, por tudo que aconteceu e trajei, não posso chegar lá de surpresa. Vai que eu chego lá na porra dela, tomo um susto e... E ela morre, é isso? É, não, é, aí você tem que falar, né, Alex? É, Alex, você pode ficar despreocupado que ela não vai morrer por causa disso, não, viu? Engraçado isso, né? Parece que o destino não quer que você se encontre com a Cassandra. Quando você consegue a passagem pra ir pra Grécia, você perde o telefone dela. É verdade. Sabe, Alex, eu acho que eu tenho que passar uma borracha no meu passado. Também acho, amiga. Não, peraí, peraí que eu tive uma ideia aqui com essa borracha, que eu tive uma ideia sensacional. Eu vou ligar pra minha mãe, vou pedir pra ela pegar uma conta de telefone, a dica eu sei que ela tem lá guardadinha, e vou pedir pra ela pegar o telefone lá, pronto. Não, 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 não. Pegue a conta de... Amor, pensa bem, ela já deve ter jogado isso fora, não vai adiantar nada. O que é isso? Eu não conheço minha mãe. Minha mãe, ela guarda tudo bem guardadinho, lá no baúzinho que ela tem. Aliás, eu vou ligar logo, velho, porque ela tem isso. É, já vou... É, Alex, mas dá um tempinho. Não, não, tem que ser agora. Coisa que não pode esperar. Tá vendo, Alex? Na casa do brother. Você vai fazer o que lá se tu sabe que ele tá aqui? Ah, eu fui lá, preste atenção, para botar no acidente, ô Glecchia. Avisei para todos os vizinhos dele que ele ia chegar mais tarde na academia. Ah, que inteligente, que gênero. Ai, que burro. Olha só, o Valdomiro vai passar lá, certo? Vou falar que ele vai ficar até mais tarde na academia, certo? O Valdomiro vai vir para cá, certo? Até que tu chegou na certo no cadinho, né? Não é totalmente burrinho, não. Mandou ver, ele vai vir direto para cá e vai cair na nossa isca. Vai cair de cara na família. Então vamos ultimizar os preparativos, vamos lá? Ultimar os preparativos. E aí, Davi, alguma notícia do brother? De agora nada, Romão, o brother sumiu mesmo. É, eu tô muito preocupado aí. Ainda mais porque a gente não tem como entrar em contato com a Candelária. Não, mas quem deve ter o endereço da Candelária é o Valdomiro. Não foi ele que ficou tomando conta do brother? Eu vi esse cara por aí hoje. Eu também vi. E ele ainda tá aí, não? Não, acho que não. Vem cá, o endereço desse tal, o Valdomiro, alguém tem? Só o brother. Voltamos a destaca zero. Não, gente, ó. Nós não podemos ficar aqui de braço cruzado, tá? Depois que terminarem as aulas, só tem um jeito. A gente vai na casa do brother atrás de notícias. É isso aí, eu toco. É, eu também, fechou, fechou. Pode contar comigo. Fica tranquilo, acho naturalmente. O filho tá limpando alguma coisa aí, sacou? É, e vê se para de tremer. É, tá bom. Queria ver se você estivesse no meu lugar, tá? Olha, mas fica tranquilo que a gente tá por perto, sacou? Por isso mesmo que eu tô tremendo. Olha, já comigo. Bora. Vem cá. Que história é essa de desaparecer, hein, moleque safado? Você esqueceu que tá sob minha responsabilidade, hein? Agora eu vou te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. Ai, vai no braço. E ai, de falar qualquer coisinha pra mamãezinha quando ela chegar, hein? Vai se arrumar e vambora, anda? Não, eu já volto. Bora, Alec. Chegou a hora do nosso show. Ação, afinal... Ação, afinal...